Música Dois dias após a Comissão Parlamentar de Saúde ter sido suspensa por decisão liminar assinada pela desembargadora do Tribunal de Justiça, Nelma Branco, os trabalhos da CPI retornaram nesta quarta-feira, dia 13 de julho. Julgado o mérito da ação, a própria desembargadora revogou. Presidida pelo deputado Tales Barreto do União Brasil, durante a reunião foi apresentado e colocada em votação o relatório final dos trabalhos da CPI. Em relação ao fato determinado, objeto de investigação da comissão, referente às denúncias de favorecimento, má gestão, omissão de socorro, prevaricação, desobediência e improbidade administrativa, por parte dos gestores da Central de Regulação do Estado de Goiás, o relator, deputado Francisco Oliveira, do MDB, deixou claro. Dentro dos fatos alegados dessa criação, nós fomos atrás da Secretaria de Saúde pegar todas as informações necessárias na regulação e ficou claro nos dois casos a transparência e o atendimento às duas pessoas alicitadas da formatação dessa CPI. O relatório aponta as melhorias implementadas pela Secretaria Estadual de Saúde desde 2019, como a construção de policlínicas e novos hospitais, transferência de recursos para os municípios, transparência em todos os serviços realizados, a criação do sistema Servir, que permite que o Estado tenha conhecimento de como estão ocupados os leitos sob gestão do município de Goiânia, e a implantação do Sistema Estadual de Regulação de Cirurgias Eletivas. Desde 2019, foram investidos mais de 10 bilhões de reais no custeio de programas e serviços de saúde, 67 milhões na construção de unidades, estando seis policlínicas em funcionamento. Nós tínhamos 200 e poucos leitos de UTI, hoje nós temos mais de 800. Nós tínhamos três hospitais com UTI mais na região central, hoje nós temos 23 unidades que têm UTIs espalhadas por todo o Estado com 880. Nós tínhamos 1.600 leitos hospitalares, hoje nós temos 3.000 e poucos leitos hospitalares, ou seja, nós estamos descentralizando a saúde. Colocado em votação, o relatório foi aprovado pela maioria, com voto contrário do deputado-delegado Humberto Teófilo, do Patriota, que participou da reunião de forma remota. Convocações rejeitadas, requerimentos rejeitados, uma CPI que foi omissa, mas que não teve o meu voto favorável a um relatório utópico, que narra fatos que não condizem com a realidade do nosso Estado. A CPI foi arquivada.